Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede aqui pelo canal oficial do PT no YouTube, pela fanpage Antônio Alberto Machado e em todas as redes sociais. Como sempre, também desta vez nós estaremos discutindo aqui o interesse da cidadania, o interesse dos direitos fundamentais do cidadão. E hoje nós vamos falar sobre mandato coletivo, uma novidade na política. E é para isso que eu estou recebendo especialmente honrado a vereadora Judete Zilli, que é do mandato coletivo e popular Judete Zilli em Ribeirão Preto, pelo Partido dos Trabalhadores. É com ela, portanto, que nós vamos discutir essa novidade política. Mandato coletivo, mandato popular, que é uma novidade que, segundo a professora e vereadora Judete, veio para ficar. Vereadora, muito obrigado pela presença aqui no Direitos na Rede. Boa tarde, Machado. É um prazer imenso estar conversando com você aqui hoje à tarde para a gente falar um pouco de política, dos direitos fundamentais e, sobretudo, do mandato coletivo popular que vem atuando fortemente em Ribeirão Preto e eu acredito piamente que é uma ideia que veio para ficar. Muito bem. Agora, Judete, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, isso é uma novidade, nunca tinha havido um mandato, que eu saiba, coletivo popular, e não só na Câmara. Isso é uma coisa nova. Exato. Nós temos sentido que, de fato, aconteceu uma crise da democracia liberal representativa, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma crise que, evidentemente, atingiu também os partidos. Então, houve uma crise também partidária de representação, etc. Tanto que, de uns tempos para cá, começou-se a falar numa tal democracia participante ou democracia mais direta, com a criação de outros mecanismos de participação política que não os partidos tradicionais. E fala-se, portanto, que nós estamos vivendo a era dos coletivos, onde a coletividade, formal ou informalmente, se reúne para debater, discutir e buscar soluções para os seus problemas. De modo que, isto é uma novidade no atual momento político, a busca dos espaços, dos canais coletivos, para descobrir, debater os problemas, descobrir as possíveis soluções. Neste, digamos assim, eu estou criando essa expressão agora, nesta era dos coletivos, o mandato coletivo seria já um sintoma desta era? Penso que sim. A ideia não é nova, né, Machado? A gente vê, historicamente, desde a década de 90, se fala muito em mandatos participativos, em conselhos participativos dentro de mandatos, mas a gente ainda não tinha visto experiências que ocorreram de 2000, especificamente no Brasil, de 2016 para cá, no sentido de que esses grupos pudessem, de fato, chegar ao poder e como seria a metodologia dinâmica de se instaurar uma forma tão diferente, não só de fazer a política, mas de se estruturar também dentro desse ordenamento jurídico e político que nós temos no país. Então, eu penso que sim, hoje, vários e muitos grupos diferentes entre si têm esse nome de coletivos, de N denominações e objetivos. Mas, na política, a gente sempre dá o nome de coletivos ou, então, de mandatos coletivos. Você sabe que isso ainda não é permitido, embora tenha sido regularizado há pouco tempo atrás no Brasil, que os coletivos possam ter esse nome também agora no processo e nas urnas como um todo, coisa que ainda não estava regulamentado. Nós tivemos aqui em Berão Preto uma experiência extremamente pioneira, porque nós levamos para a urna também na cédula coletivo popular Judete Zilli. Então, eu acredito que muda tudo isso. Acho que muda a forma como se reúne as pessoas e como a gente democratiza, de fato, esses espaços, dando lugar a tantas lideranças que, às vezes, ficam no anonimato também. E como que isso pode se dar dentro do espaço institucional. E eu acho que aí tem uma demanda bastante difícil a ser superada ainda. Sei. Então, só para entender, e o pessoal que está nos vendo também, o seu mandato coletivo não é que você registrou lá na cédula, ou quando registrou a candidatura, o nome exclusivo Judete Zilli. Foi Judete Zilli, mandato coletivo, é isso? Não, foi coletivo popular Judete Zilli. Sim, sim, mas era uma figura coletiva, não era uma figura singular, individual, Judete Zilli. Não, não. Todo tempo, a nossa campanha foi trabalhada com cinco nomes. E a gente teve vários passos durante a campanha, né? De esclarecimento sobre o que seria esse mandato coletivo, como ele iria funcionar. E depois, a partir de setembro, quando a campanha tomou um pouco o corpo aí da rua, a gente foi explicar para as pessoas que, votando, querendo a presença de um deles na Câmara Municipal, tinha que votar no coletivo popular Judete Zilli. Porque, juridicamente, era o meu nome que representaria esse coletivo. E foi fácil de as pessoas perceberem, porque a nossa campanha foi extremamente compartilhada em meio a esses grupos e a esses movimentos, as quais nós cinco fazemos parte, né? Então, eu acho que foi uma coisa, assim, que complementou muito e facilitou um trabalho que, no início, a gente tinha dificuldade até de pensar em como seria. Sei. Então, ele já foi para a urna como um coletivo. Não é que foi para a urna com o registro individual Judete Zilli, coadjuvada por mais quatro covereadores. Era o coletivo que foi eleito. Ele foi, desde ele nasceu com o nome de coletivo popular Judete Zilli. E isso é uma verdadeira novidade, Judete? Sim. Não era assim antes, né? Não, não, não. Você tinha um vereador... Nós tivemos inúmeras experiências no Brasil em que o nome do vereador sempre apareceu. E, no final, dava-se a entender que fazia parte de um coletivo. São metodologias diferentes, eu acho que são também prioridades e estratégias diferenciadas. Mas o que me dá muita honra e muito orgulho de dizer é que o nosso, desde o início, ele foi estritamente rigoroso e rigoroso, respeitoso e cumpriu, desde o início, o pensamento que nós cinco sempre tivemos, que era de levar o nome do coletivo. Entendi. Então, a ideia nasceu coletiva, o registro foi coletivo, a campanha foi coletiva, os cinco nomes fazendo campanha, todos em nome do mandato coletivo popular Judete Zilli. Ele, portanto, não tem nada de individualista. Com exceção da questão jurídica que a lei ainda pede, que em muitos momentos, assinatura, fala, uso de tribuna, em alguns momentos, isso é uma prerrogativa única do vereador, de quem responde juridicamente. Mas, nas demais coisas, a gente faz de forma a contemplar a participação de todos e todas. Sei. Um co-vereador do coletivo pode ir lá para a tribuna fazer a sua... Ainda não. Não pode? Ainda não. Em nome do mandato, não pode? E como cidadão comum aí, claro que pode. Como cidadão, preenchendo os critérios lá do regimento interno da Câmara, sim. Como o co-vereador ainda não, embora os 250 e poucos coletivos populares no Brasil já estejam discutindo e se articulando para que, nos próximos anos, isso se torne também uma questão institucional, jurídica e legal. Muito bem. Professora, o seu mandato, o vosso mandato coletivo está hoje integrado pela Silvia Diogo, o Danilo Valentim, a professora Adria Maria e o Paulo Honório e, evidentemente, a Judete Zilli aqui. É mais fácil fazer campanha assim coletiva, em cinco nomes, lutando por um mesmo mandato? E é mais fácil exercer o mandato assim coletivamente? Eu penso que é um desafio absurdo. E conta com vários critérios que, sem a existência deles, o processo é completamente inviável. Eu acho que, eu acho, não, eu penso, eu tenho convicção de que algumas questões, como a confiança, a vivência, a partilha em alguns projetos, em alguns momentos, são pontos preponderantes, mas, para além disso, eu acredito piamente que isso é uma mudança de paradigma na forma de fazer política. A nossa política representativa, ela é extremamente personalista. Então, por mais que a gente fale em colegiado, por mais que a gente fale em democracia, todo o processo político, do início ao fim, ele destaca sempre um nome, uma pessoa, ainda que a gente tenha assessorias muito importante, de pessoas valiosas e de renome, também que ficaram e ocuparam cargos na história, a gente sempre vai ver como primeiro o nome do político, ou da política. Então, acho que isso é uma mudança de paradigma que requer esse momento, que, para mim, é de muita sabedoria e de muita vivência também, sobretudo na participação popular, porque instiga, pede que a pessoa seja ou que esteja muito aberta, de fato, a essa pluralidade. Porque, no dia a dia da política, como em qualquer outro espaço, é muito difícil a gente parar para ouvir muitas opiniões. E, quando há divergências de opiniões, fica mais difícil ainda a gente poder estabelecer uma relação dialógica e que consiga respeitar a opinião da maioria em uma representatividade, que, no caso, sou eu. Então, pensa, se não houver muita afinidade, compromisso e rigor nessa atuação, a pessoa pode mudar um voto dela a qualquer momento e ela pode também levar a opinião dela em algumas circunstâncias. Se isso não estiver ali muito bem elaborado, muito bem casado. Então, eu acho que é um processo que exige, acima de tudo, maturidade pessoal e política. Muito bem. Você sente que, eu perguntei, se é mais fácil fazer a campanha política assim, a campanha assim, exercer o mandato assim. Você sente que é mais legítimo também, Judete? Eu penso que sim. Representa melhor o eleitor? Sabe o que a gente vem percebendo ao longo desse um ano? A gente já falava disso na campanha e isso é, para mim, o mote essencial do nosso trabalho. Qualquer um dos covereadores ou das covereadoras, quando, num trabalho de base, num movimento social e popular, a qual ela representa ou o que ele representa, quando ele assume um compromisso ali, quem fez parte desse movimento pode entender que esse é um compromisso do coletivo, do mandato. Então, é muito diferente de quando, num cargo comum, uma assessoria participa de uma reunião. Ela vai participar, ela vai dar o parecer dela, ela vai levar isso ao político ou à política, para que seja decidido ou não. A palavra do Paulo Honório, da Adler, da Silva e do Danilo tem um peso incomensurável, no sentido de que, ao assumir certo compromisso, isso é do mandato. Por isso, a gente diz covereadores e covereadoras, porque a nossa função, ela se dá o tempo todo dessa forma. Então, assim, a não ser que uma besteira muito grande seja dita ou seja acordada, o grupo tem total autonomia de mudar. Agora, em total pertinência, culminando com os nossos objetivos, com a nossa plataforma programática, ele deve e tem que ser cumprido. Sei. Então, quer dizer que o covereador ou a covereadora tem a autonomia de ir lá na relação com a sociedade, com o eleitor, assumir compromisso, como se fosse um compromisso do mandato. Exatamente. Exatamente. E isso prevalece, a não ser que seja, como você disse, uma coisa aberrante. Estapafurde, assim, que não tem nenhum nexo com o trabalho ao qual nós nos propusemos fazer. E quando chega a hora de discutir um projeto de lei, votar um projeto de lei, como é que funciona lá no gabinete? Vocês se reúnem e definem como é que vai votar? Nós discutimos em conjunto a pauta toda. Lógico que tem projetos que são explícitos, né? A gente sabe exatamente como votar. Mas o conteúdo, as articulações, sobretudo aquelas que estão implícitas, porque a imensa maioria dos projetos, a gente tem que correr atrás de informações, né? A gente tem que procurar saber o que está, qual é o fundo de pano, quais são os reais interesses da aprovação ou não, do desejo da aprovação ou não dos projetos. E isso nós fazemos todos em conjunto. Se não com os cinco, pelo menos com a maioria absoluta. Muito bem. Isso é um desafio. Por isso eu disse que, longe de querer dizer se é mais fácil ou mais difícil, eu diria com tranquilidade que é um desafio cotidiano de mudança de paradigma, mas que, contudo, eu acredito que seja o caminho mais viável, mais representativo. Mais democrático, mais legítimo. Com certeza, mais plural. Sua essência. Essa coisa que você disse de superar o personalismo na política é uma coisa muito saudável, né? Porque o personalismo na política, ele, ele, e isso ocorre muito, ocorreu muito ao longo da história política brasileira, né? Ele favorece o populismo, ele favorece o autoritarismo, a exclusão popular, né? A história, a política girando em torno de um único nome, né? Um nome, digamos, mais carismático, etc. Tem favorecido os messianismos, os salvadores da pátria, os heróis, etc. Ao passo que se você dilui, você pratica um compartilhamento do poder, como ocorre num mandato coletivo, a coisa tende a ficar mais democrática mesmo, né? Exatamente. E o mais grave, Machado, é que, além disso que você mencionou, o personalismo, ele permite o não conhecimento, a exclusão do próprio projeto em si. Então, assim, ao passo de a gente discutir, de conhecer qual é o projeto para uma Ribeirão Preto, qual é o projeto de um mandato que se diz popular, qual é o projeto de Brasil ou de Estado que temos, as pessoas pontuam e referem-se a um nome. Eu penso que isso é uma questão bastante delicada e que deve urgentemente ser repensada, porque o projeto e o conjunto das pessoas que idealizaram e que praticarão o projeto é tão importante quanto. Eu diria que até mais, né? Muito bem. Nós estamos aqui no Direitos na Rede, pela rede oficial do PT e pelas redes sociais. Eu estou recebendo hoje a vereadora Judete Zilli e é com ela que nós estamos discutindo a natureza, o funcionamento, a dinâmica, o significado dos mandatos coletivos, como é o caso do mandato coletivo e popular Judete Zilli em Ribeirão Preto, que é uma novidade em Ribeirão Preto, mas é, na verdade, uma novidade na política nacional. Agora, Judete, isso daí é uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores? Partiu daí dos Partidos Trabalhadores ou não? Infelizmente, não. Quem é o pai da criança? Como eu disse, a ideia é bastante antiga. No Partido dos Trabalhadores, nós sempre ouvimos falar de mandatos participativos, de colegiados, mas não havíamos ainda experienciado esse modelo de mandato coletivo e popular. Isso surgiu fartemente em 2016, principalmente com o PSOL e com partidos de esquerda, obviamente. Para o Partido dos Trabalhadores foi uma revolução esse ano, teve um número bastante expressivo de mandatos coletivos para a vereança. Eu conheço uma na região de Campinas, agora, que vai sair para a candidatura a deputado estadual, de forma coletiva, e muita gente tem feito contato conosco, inclusive para as eleições deste ano, para trocar ideia, para trocar informações, para entenderem melhor como isso poderia se dar também em outras instâncias. Então, assim, grosso modo, ninguém chega à política sozinho e tudo se dá no âmbito da coletividade. Mesmo que uma pessoa seja eleita fora do mandato coletivo, ela tem uma assessoria. Essa assessoria é de extrema importância, porque são todos eles que farão o mandato em si. O mandato coletivo dá nova forma de existência disso. Então, é um novo modelo, o que eu acho que os partidos de esquerda vão aprimorar, aprofundar, e eu acredito que vai crescer vertiginosamente para as próximas eleições. Muito bem. Olha, nós já temos aí o primeiro ano de mandato, já dá para fazer um pequeno balanço prévio. Sim. Então, eu queria parabenizar vocês pela eleição do mandato coletivo, não só por ser uma novidade, por ser pioneiro, por estar abrindo caminho, mas porque vocês enfrentaram a eleição difícil, num momento muito complicado, sobretudo para o Partido dos Trabalhadores, tinha saído aí de uma pancadaria terrível na mídia, golpe da presidenta Dilma, ou a prisão do Lula. Houve muitos problemas aí, nós sabemos a atuação seletiva e criminosa da Lava Jato. Podemos dizer assim, porque em qualquer momento que me desafiarem, eu vou mostrar os vários crimes cometidos pelo senhor Sérgio Moro. Crimes previstos no Código Penal. Portanto, uma atuação que em certos momentos, em muitos momentos, na maioria dos momentos atuou, não é só seletivamente, mas criminosamente. Então, era um momento terrível para o Partido dos Trabalhadores. Eu colho a oportunidade para dar os parabéns para vocês que foram para a rua. E em plena pandemia. Em plena pandemia. Há um momento que ninguém sabia quando seria a eleição. Enfrentando vírus ainda desconhecido e foram para a rua, eu dou esse testemunho, e venceram as eleições, estão lá na Câmara representando e muito bem a população ribeirão pretana. Então, já dá para fazer um balançozinho. Judete, espontaneamente, o que você aponta assim como balanço, como resultado desse primeiro ano, que foi importante no mandato coletivo? Eu fiz esse exercício nos últimos dias, assim, bastante, porque o mês de janeiro foi o momento de a gente receber algumas visitas, e justamente com esse propósito de avaliar o nosso trabalho e de estabelecer o planejamento para 2022 e os próximos anos. Nós tivemos uma atuação bastante intensa, sobretudo com a educação. No momento de pandemia, de aulas remotas e num ano em que a educação sinalizou um volta às aulas, em vários momentos que não tiveram condições de acontecer pela questão do próprio coronavírus, da pandemia. Então, nós tivemos um trabalho acentuado no sentido de garantir o cumprimento dos protocolos sanitários dentro da rede pública municipal, de garantir a questão da aula remota, principalmente, porque um número absurdo de famílias não tinham acesso. Então, era preciso todo o movimento da educação como um todo para conseguir fazer com que o maior número de famílias obtivesse esse atendimento e essa aprendizagem. E nós passamos em projetos importantes na Câmara, como, por exemplo, a entrega de marmitas para os alunos que não frequentavam a escola naquele momento, principalmente para as famílias em vulnerabilidade. Mas a gente não ficou nisso. Nós fizemos também um movimento muito compartilhado com alguns mandatos de esquerda da Câmara Municipal, especialmente o PSOL, o PSB, com a qual nós fechamos aí e votamos muito conjuntamente o ano todo. Criamos o Comitê de Enfrentamento e Combate à Pandemia, que atuou nos momentos mais fortes na cidade, sinalizando para a Câmara e para o Executivo aquilo que era necessário e as demandas que apareciam para a gente na Câmara. E o Paulo Honório, inclusive, me deu esse papel aqui hoje para que eu fizesse essa recordação. Nós tivemos quatro projetos aprovados e sancionados pelo prefeito esse ano. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente avalia isso como algo bastante positivo. Nós fizemos cerca de 350 requerimentos, quatro projetos de lei complementar, um projeto de decreto legislativo que logo no início do ano sustou um decreto do prefeito que obrigava servidores públicos municipais a ficarem no seu local de trabalho, em plena pandemia, onde a gente não tinha vacina e assim correndo o risco, inclusive, de ter o seu dia descontado. Então, nós atuamos junto aos servidores, a educação, a saúde, que demandou um trabalho bastante árduo no sentido dos atendimentos dos postos de saúde, que foi agora, no fim de dezembro e começo de janeiro, também é bastante agravado por conta das novas cepas da Covid, da Ômicron, e, principalmente, da falta de leitos na rede pública municipal. Isso foi uma coisa que circulou durante o ano passado todo, que agora volta de forma bastante agravada, além de todo o trabalho inexistente da Secretaria da Assistência Social, que, infelizmente, obviamente, pela falta de investimento também, de recursos, porque é uma das secretarias que tem o orçamento menor, e isso ficou evidente no plano plurianual, que nós aprovamos, a Câmara aprovou, nós não. Nós votamos contra no plano, nós votamos contra na lei de diretrizes orçamentárias, porque nós não estamos em acordo com os recursos investidos e, principalmente, na infraestrutura e obras, em detrimento, principalmente, do trabalho da Secretaria da Assistência Social. Então, assim, voltando no raciocínio, Machado, a Secretaria da Assistência Social, durante todo o ano passado, demandou muito trabalho por conta da falta de presença do Estado nas famílias com vulnerabilidade social. E a gente está enfrentando isso novamente nesse ano. Então, assim, eu diria que nós tivemos um mandato que, até setembro, enfrentou os momentos pandêmicos também, inclusive com dificuldades de reuniões, de audiências, com sessões remotas. Então, assim, até o próprio convívio, o próprio diálogo entre os vereadores e as vereadoras era uma coisa que já era dificultada pela própria pandemia. Ficou prejudicado. Exatamente. E aí a gente percebeu que o nosso movimento foi muito intenso, tanto na área legislativa, como em contato, apesar de tudo isso, com os movimentos sociais, que têm ligação direta com a gente. Você acompanhou durante um tempo a questão do despejo zero, que nós fizemos conjuntamente na casa também. E que nós tivemos, infelizmente, casos em Ribeirão Preto, de ações extremamente arbitrárias para retirar moradores das comunidades, tendo, inclusive, alguns cômodos derrubados. Várias desocupações. Muitas vezes aconteceram isso. E a gente entende que nós cumprimos com o nosso papel, nesse primeiro ano, apesar das dificuldades, com essas pautas. Então, a questão da educação, da assistência social, o contato com os movimentos populares e numa rede que pudesse ser bastante ampla na cidade como um todo. Por quê? Porque o mandato coletivo popular, ele também muda os paradigmas no sentido da representatividade. Então, não é uma representatividade do bairro onde eu moro, nem só da educação, porque grande parte é professores, e nem só de servidores municipais. Mas a gente entende que isso compõe uma rede bastante grande e que demanda, além do compromisso, uma agenda bastante rigorosa para que essa rede aconteça de fato. Então, a gente olha com bastante otimismo para o trabalho realizado, mas entendendo que os nossos desafios permanecem, eles serão mais aprofundados, porque a cada dia a gente percebe que novos grupos de origens diferentes nos procuram. A gente está no começo do ano com pelo menos meia dúzia de denúncias gravíssimas e que a gente vai ter que fiscalizar, vai apurar para dar uma resposta para a cidade. Então, os desafios são imensos e eu penso que o nosso trabalho não será diferente. O que vai requerer, e aí digo isso com tranquilidade, muito trabalho dos covereadores, do nosso conselho gestor, e que eu penso culminará com as eleições municipais, que vai mudar o nosso estado e o nosso país. Com certeza, estamos confiantes nisso. Agora, vereadora, então tem um conselho do mandato? Sim. Para avaliar o mandato, para discutir o mandato, para ver as prioridades, etc. E além disso, se eu entendi bem, a senhora disse que recebeu também algumas visitas para avaliar esse primeiro ano do mandato. Como é que foi isso? Tem um conselho que avalia, também veio gente de fora do conselho para avaliar o mandato. O mandato se submeteu a esse, digamos, escrutínio aberto, para dizer, nós estamos no caminho certo, não estamos, o que fazer, quais prioridades? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Nós temos um conselho gestor que realizou algumas reuniões durante o ano para a gente avaliar projetos que estavam aí no radar para acontecer e para a gente que pudesse também pensar um mandato ao longo do ano. E, cotidianamente, a gente recebe pessoas do conselho gestor e apoiadores do nosso grupo que, além de enviar demanda, refletem conosco quais são as ações a serem feitas. Então, por exemplo, em novembro passado, a gente já estava chamando reunião do conselho gestor para a gente avaliar o trabalho que tinha sido feito até então para que pudéssemos planejar o 2022, inclusive com as estratégias. E como janeiro é um mês de férias, geralmente, da maioria das pessoas, nós recebemos gente no gabinete que quiseram conversar a respeito disso e, principalmente, levar para a gente algumas demandas. Como, por exemplo, o movimento negro, a questão dos moradores de rua, que ficou longe de ser razoavelmente atendida durante o ano passado, em plena pandemia, mas que, nesse ano, permanece. Existem pessoas com ideias diferentes, mais desafiadoras, e que de um alcance muito maior que a Câmara Municipal, e até que o Executivo, por exemplo, porque dentro dessas propostas estão principalmente a função e o papel do Executivo, quando impossibilitado de conseguir algumas coisas, fazer ações com a sociedade como um todo. Então, assim, tem projetos interessantíssimos, e as pessoas fizeram isso conosco até ontem, por exemplo. Então, assim, é uma, vamos dizer, é uma submissão salutar, no sentido de que a gente possa olhar para aquilo que foi feito e ter uma autocrítica, ter uma autoanálise para saber no que foi que deu certo, deu errado, onde poderia ser acertado, mas que tem que ser aprofundado e melhorado para culminar com o nosso planejamento estratégico, que é aquilo que a gente tem prazos, metas, para ser cumprido, para que a gente não se perca, porque a demanda é muito grande, Machado. E, assim, como o trabalho demanda muito diálogo e muitas negociações e tal, a gente pode incorrer na perda de tempo se a gente não for bastante obstinada no nosso projeto. Objetivo. Exato. E você sabe que isso é uma coisa humanamente possível e fácil até de acontecer, né? No sentido de a gente começar a fazer um milhão de coisas, perder o foco e depois olhar para o planejamento e falar, e daí, né? Como é que ele ficou esse ano? Então, você entende bem. Esse pessoal foi lá para avaliar, para julgar o primeiro ano de mandato, mas também para ajudar a construir a pauta para esse 2022. O que você fala aqui para a gente que é o campo onde o mandato popular, coletivo e popular, Juliette Zilli, vai focar? Fiscalização é um deles. A gente ainda tem algumas dúvidas, porque para fiscalizar é necessário que você tenha pré-requisitos, informações que vão além do nosso conhecimento profissional e político, né? Mas que são necessários. Então, assim, o nosso grupo entende que a questão das obras em Ribeirão Preto é uma coisa que carece de fiscalização. É, porque não está andando bem, parece. Não, não. A comissão de obras da Câmara são de vereadores governistas, tudo passa, você sabe disso, né? É uma Câmara que costuma aprovar tranquilamente os projetos do governo. A gente está... Nós aprovamos projetos, assim, a Câmara aprovou projetos ao longo do ano que deveriam ter supridos no contrato assumido entre prefeituras e construtoras, empreiteiras, enfim. E isso daí tem gargalos imensos aí, né? Então, nós pensamos e entendemos que carece de ter um olhar bem sério para isso. Outra questão são as terceirizações e as OSCs na educação. É uma coisa que precariza, que sucateia muito, não só a educação, mas a saúde, todo o serviço público que passa por isso. E na educação, a gente pretende acompanhar muito de perto para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu no fim desse ano. que uma empresa que terceiriza serviços deixou de cumprir, desde agosto até o final do ano, alguns pagamentos, chegou ao final do ano sem pagamento de dezembro, sem décimo terceiro, sem férias. Nós, em dia 29 de dezembro, estávamos correndo na justiça, fazendo aquilo que um mandato pode fazer, no sentido de pressionar e que esse pagamento fosse feito. Ontem, que eles tiveram metade do pagamento de dezembro pago e o décimo terceiro. A gente aguarda até sexta-feira a resolução desse problema e depois o término contratual, como a empresa. Porque já que não cumpriu com os seus deveres contratuais, não pode continuar acontecendo. Não tem condições de continuar com o contrato. Então, assim, são questões bastante importantes que a gente entende e deve ser aprimorada. Muito bem. Agora, Judete, e o tal plano municipal de educação, que está debatido pela comunidade acadêmica, que está pronto, dormitando lá na Câmara, se não me engano, está lá desde 2015, ficou para as calendas, tem jeito de mexer nisso, os mandatos populares vão mexer nessa história? Nós vamos. Aliás, a gente cutucou isso. Eu digo cutucar, sim. Porque a Comissão Permanente de Educação da Câmara, ela tem como presidenta Glaucia Berenice e como vice-presidente Ibram Duvega. Depois tem eu, Ramon e Bertinho Scandiuzzi como membros. Nós fizemos muitas provocações, muitas reuniões, inclusive audiências, durante o ano passado, que foram muito importantes e que evidenciaram alguns problemas, alguns gargalos grandes na educação, mas que não foram resolvidos por embrólios, por problemas e falta de comprometimento político mesmo, com essa política que a gente acredita. E o Plano Municipal da Educação está entre eles. Então, assim, nós tivemos uma reunião com o secretário semana passada, cobramos isso. E, não por outro motivo, mas não sei se é do seu conhecimento ou das pessoas que estão nos ouvindo, o governo municipal, ele deixou de receber, nos últimos tempos, cerca de 10 milhões de reais, por não ter o Plano Municipal da Educação. Olha só, isso é um crime. De recursos federais e de coisas importantes. Então, existem programas nacionais que, para se obter o recurso, é exigido a existência do Plano Municipal da Educação. Então, pensa, desde 2007 até hoje, quando esse plano não existe, quanto de recurso o Ribeirão Preto deve ter perdido. Isso é criminoso. Isso é criminoso porque, na ponta, evidencia a qualidade da educação no município. Quer dizer, a falta do plano não significa apenas a falta de uma direção, de um planejamento adequado, significa também a perda de recurso. Exatamente. E qual foi a fala do secretário Felipe Miguel? que isso será resolvido até meados desse ano, principalmente por força deste motivo, não outro, e que o atual Conselho Municipal da Educação e a comissão eleita ou indicada pelo governo fará ao longo dos próximos meses. os mandatos progressistas da Câmara, pelo menos os que atuam em conjunto com a gente, estará ativamente participando de todo esse processo. Se eu estou entendendo bem, nós em 2022 vamos ter o Plano Municipal de Educação aprovado? Sim. Sim. Olha... Agora, como fala assumida do secretário da Educação e pelo motivo de obtenção de recurso financeiro. Muito bem. Agora, nós estamos aqui no Direito na Rede discutindo mandato popular e coletivo, especificamente o mandato coletivo e popular da Judete Zilli, da Câmara de Ribeirão Preto. Nós falamos do mandato popular, nós falamos do balanço, do projeto, etc. Que olhar, que visão o mandato coletivo e popular tem desse primeiro ano do segundo mandato do prefeito Nogueira? Péssimo. É de uma frustração absurda. Não que a gente pensasse que fosse ser diferente. Já esperava. É, óbvio. A gente já conhece. A gente tem uma clareza desde sempre dos objetivos... Dos compromissos. Dos compromissos e projetos neoliberais que o PSDB tem e que o prefeito Nogueira cumpre a risca. E o que nós vimos durante o ano passado foi uma total ausência de diálogo e respeito junto à Casa Legislativa. A reforma administrativa inteira, o plano plurianual, todos os projetos que diziam respeito a recursos financeiros, principalmente os das obras que a Fazenda enviava, que a Fazenda enviava muitas vezes sem informações básicas necessárias para que o vereador ou a vereadora pudesse emitir a sua opinião e pudesse dar o seu voto. Então, assim, a gente tem que sair correndo atrás de informações porque esse diálogo não existe. No fim do ano, com o deputado Paulo Teixeira, nós agendamos uma reunião, até porque a gente conseguiu uma emenda para a construção de um laboratório em uma escola municipal em Ribeirão Preto. Nós tínhamos muito assunto a tratar com ele. e a reunião foi marcada, ele não atendeu ao grupo que estava lá presente. Então, assim, é um governo ausente da população. E que não dialoga... Não dialoga com o povo, não dialoga com vereadores que é da oposição. Eu não sei nem se ele dialoga com os vereadores de sua base governista. Eu tenho dúvidas até quanto a isso. Porque eu acho que a questão da representatividade, ela aparece especificamente para mim hoje como uma questão tão séria a ser discutida que até o governo pode olhar para um vereador e ver, não, tal vereador representa tal segmento. Então, conversar com ele ou negociar com ele aquele voto já vale, já está válido, já que ele representa. Então, assim, a democracia representativa também para muitas pessoas hoje na cidade e sobretudo o executivo consiste em não ter tanta abertura assim em diálogo com movimentos e população. Porque se eu sou representante de tal segmento, eu respondo por isso. Mas, vereadora, então, pelo que a senhora está dizendo, se eu estiver errado, me corrija. então, o prefeito ele não enxerga a Câmara como um espaço de poder popular, senão apenas como um órgão coadjuvante da administração dele. Quer dizer, não tem diálogo, não tem partilha de poder, ele age monarquicamente conversando com a Câmara apenas quando ele tem interesse para aprovar os seus projetos e mesmo assim não coletivamente, de maneira dirigida com esse e aquele vereador, como se a Câmara não fosse um órgão coletivo representativo de toda a comunidade. É isso que dá para pensar? Eu estou falando do nosso lugar de fala, de um mandato coletivo popular, de um grupo de oposição e que vê exatamente dessa forma. mas o que é mais assustador é que não é só o nosso olhar, né? Eu acho que ao longo do tempo a gente percebeu que essa falta de diálogo ela é sistêmica e ela é tal como relatado por você. E ela é percebida também por outros vereadores. Notadamente sim. Entendi, mas que coisa, hein? Quer dizer, então, o prefeito governa assim, olimpicamente acima da Câmara, acima de tudo, sem se sentir obrigado a dialogar, prestar conta, dar satisfação. Parece que vai assim. Eu penso que ele olha para a cidade dessa forma mesmo. De cima para baixo. E tem uma coisa que nós sabíamos, mas que para a gente ficou muito mais evidenciado, que assim, os mandatos de esquerda eles têm um papel a ser cumprido dentro da Câmara, mas é principalmente para fora dela. E uma vez que a gente tem um prefeito com essa postura, é mais urgente que nunca que os movimentos sociais e populares estejam organizados e mobilizados, porque isso transcende aos mandatos que estão lá. A gente só vai conseguir fazer isso em conjunto com a população, com os segmentos, com os movimentos organizados. Não existe outro caminho para Ribeirão Preto. Muito bem. Olha, nós estamos aqui no Direitos na Rede. Eu, Antônio Alberto Machado, estou com vocês aqui para discutir essas questões relativas à cidadania, aos direitos fundamentais do cidadão. E hoje nós estamos discutindo mandato popular, mandato coletivo, mandato democrático, democracia e participação popular por intermédio da Câmara Municipal, que é um espaço, um canal importantíssimo de participação política. Vereadora, a gente antes de começar o programa estava dizendo, nossa, olha, aqui o tempo, uma hora de programa é muita coisa, etc., mas nós estamos quase sobre a hora, hein? Você viu como passa rápido? Sim. Eu tenho um monte de perguntas para fazer ainda, por isso que a vereadora tem que voltar aqui uma outra vez. Mas, vereadora, eu queria jogar agora um olhar assim para a política, para o atual momento político, para o contexto. Temos aí as eleições agora presidenciais, as eleições para governadores, as eleições para deputado federal, deputado estadual. A senhora e o mandato estão confiantes em que o Brasil vai encontrar o caminho de novo da democracia, da justiça social, do crescimento econômico. Nós temos possibilidades de derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo nas urnas e botar o Lula lá de novo? Nós acreditamos piamente nisso. não é possível que os brasileiros já não tenham entendido qual a diferença real entre o governo que nós experimentamos nos últimos anos e os governos do PT. Não é possível. Então, assim, nos nossos contatos com a população, a gente consegue fazer esse movimento de análise mesmo com a pessoa para que ela possa ter esse sentimento de pertença e de saber, nossa, como era a minha vida durante os governos da Dilma, durante o governo do Lula, né? O que que aconteceu? O que que nós não temos nada? Acho que isso é evidente. Penso que o momento que nós vivemos pandêmico dos últimos dois anos e tudo que está acontecendo agora do negacionismo, da compra de votos da Câmara Federal, principalmente dos jogos políticos, no sentido de se investir mais recursos na compra de votos e nessa articulação do Centrão, trazendo, por exemplo, esse novo Bolsa Auxílio para esse ano, né? E que, no fundo de pano, o que tem de verdade mesmo são os milhões que foram enviados para a compra de votos do Centrão. um orçamento paralelo, um orçamento oculto. Então, assim, e a fala do Lula, que eu acho que está tendo um eco bastante grande nas pessoas, que é assim, nós temos sim as condições de revogar tudo aquilo que foi aprovado no governo Temer e no governo Bolsonaro e que prejudicou absurdamente a classe trabalhadora e o povo que precisa da presença do Estado em suas vidas. Isso está claro, Machado. Eu acho que depende de nós agora continuar atuando da forma como a gente vem fazendo e, principalmente, nesse Estado que nós estamos, extremamente conservador, extremamente arcaico, dominado pelo PSDB, que a gente possa continuar atuando no sentido de evidenciar essas diferenças todas e de convencer as pessoas de que o Brasil tem outro projeto, sim. E tem jeito. E tem jeito e quem vai fazer isso nesse momento é o Partido dos Trabalhadores através da Nádia, através de Lula, porque nós já vivenciamos isso. E, com isso, eu espero muito, muito que a gente consiga rapidamente de mudar os rumos de Ribeirão Preto também, que é necessário. Muito bem. Agora, a vereadora, a senhora acha que, pela primeira vez, o seu partido com o Fernando Haddad pode governar São Paulo? Pode. Acho que tem... Tem alguns jogos difíceis aí ainda, que eu acho que vão ser decididos nos próximos meses. Mas ele está liderando as pesquisas pela primeira vez. Então, lidera. Eu vejo o interior como uma força bastante significativa nesse momento, coisas que, em outros momentos, não era tão evidente. Principalmente, dentro do PT também, acho que eu tenho tranquilidade de dizer isso. Eu acho perfeitamente... Eu penso que é perfeitamente possível. E, tanto para Lula quanto para o Haddad, eu acredito que a militância, que as pessoas não possam acreditar que o jogo está dado. As probabilidades, elas são grandes e favoráveis. contudo, elas não são definitivas e continuará requerendo da gente um mar do trabalho de atuação na base junto a todo esse setor que pode ser o diferencial numa campanha de esquerda, numa campanha progressista. E parece que o Haddad está percebendo isso, a importância do interior. Viradora, nós temos na capital 8 milhões de eleitores e no interior 23 milhões. Portanto, ninguém vai ganhar o governo de São Paulo se não ganhar o interior. E eu acho que o Fernando Haddad, ele, pelo que eu tenho visto, dentro do partido, ele está acordando para isso porque ele quer correr o interior. E não é só fazendo as plenárias em grandes macros, mas também nas pequenas cidades para conhecer os problemas do interior, as dificuldades do interior paulista, que é um estado muito complexo e, portanto, onde tem 23 milhões de eleitores. Muito mais, três vezes mais quase do que a capital. É preciso correr o interior. Acho que o Fernando Haddad está despertando para a força do interior. Mas, vereadora, nós estamos quase sobre a hora, mas eu não vou me furtar de fazer uma pergunta aquele tipo saia justa. o Alckmin é uma boa para o Lula como vice? Pois é, né? Ô, perguntinha difícil essa, né? Se perguntar para a Judete, vereadora e militante do PT há tanto tempo, eu vou ter uma opinião bastante particular que eu entendo pela nossa história e principalmente pelo que vivemos em Ribeirão Preto. E como professora. E no estado de São Paulo. então é uma proposta dificílima de ser engolida. Dificílima. Mas ela é digerível? Não. Não. Ela não é, não. Mas, contudo, não dá para a gente ser inocente e não avaliar essa proposta em âmbito nacional. Então, assim, eu acredito que ela deve ser aprofundada principalmente dentro das instâncias do partido. Eu acredito que a militância deva ser ouvida. Eu acredito nisso. Eu espero que isso aconteça e eu espero que a gente consiga ter, tomar a melhor decisão possível. Mas é uma coisa intragável. Será bastante difícil de fazer se necessário for. Mas uma vez que o partido decidir, como é que é? Aí o PT não discute mais. Vai com o Lula e com quem for de vista. eu penso que um militante petista, uma pessoa comprometida com o projeto do PT para o Brasil, deve pensar para além disso. Se essa for a decisão da maioria, sim. Muito bem. Sim. Vereadora, nós estamos agora mesmo sobre a hora. Eu quero te devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais e espontâneas aí, como quiser. eu gostaria muito de voltar aqui, porque eu tenho uma pauta bastante importante, que é em relação à violência contra a mulher e aos recursos existentes no município, como a tal rede de proteção inexistente na cidade. Olha. O nosso mandato e todos os nossos projetos, eles são interseccionais, então a gente não consegue pensar em nada que não abranja e que não contempla a questão de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual e dessa forma os grupos mais vulneráveis. Eu gostaria muito de poder debruçar sobre isso uma hora com mais tempo para que a gente pontuasse isso. Acho que mais é uma data bastante propícia, um mês propício. Me comprometo de internacional da mulher. Me comprometo se interessante for que eu possa voltar para falar sobre isso. Então já está aqui sacramentado. As portas do Direitos na Rede estão abertas para o mandato coletivo popular. Oito de março é o Dia Internacional da Mulher, então acho que nós já vamos ter de novo aqui a visita do coletivo para discutir aqui todas essas questões relativas à mulher. Isso. E outra coisa, é, Machado, que o coletivo popular Judete Zilli está à disposição na Câmara Municipal, que as pessoas interessadas em fazer e em transformar a nossa cidade pode fazer parte do nosso conselho gestor e pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Nós temos os contatos nas redes sociais, nós temos o gabinete e cada um dos co-vereadores e co-vereadoras. Então estamos à disposição com muito afinco e com muito compromisso em fazer um trabalho diferenciado nessa cidade que possa de fato tornar Ribeirão Preto uma cidade includente, justa e democrática, não nos moldes da cidade global do prefeito Nogueira. Muito bem. Vereadora, eu estou aqui, vou lhe passar as suas mãos uma pequena lembrancinha do programa Direitos na Rede para que a senhora para tomar o leitinho, tomar água, mas quando olhar para isso e se lembrar que tem que voltar aqui no programa Direitos na Rede em março. Sim, não só vou lembrar disso, como do Machado também, que não precisa nem dar xícara para a gente lembrar. Muito obrigada pela oportunidade, pela participação, estamos aí. Eu que agradeço. Este foi o nosso programa Direitos na Rede, estivemos discutindo, como você sabe, sempre acontece uma questão relativa à cidadania e hoje foi participação popular, mandato popular, mandato coletivo, como o caso específico do mandato coletivo popular Judete Zilli na Câmara de Ribeirão Preto. Eu recebi muito honrado a vereadora Judete Zilli para discutir todas essas questões. Eu quero agradecer imensamente a presença dela, espero contar com essa presença em outras oportunidades. Agradeço muito a minha equipe, a produção do Zé Alfredo, a edição do Tiago Cavani, assistência de estúdio da Priscila Barbosa e hoje nós tivemos aqui uma visita acompanhando o programa muito importante. a conhecida a conhecida jornalista Érica Mêndola que estava olhando para mim, eu fiz o programa encabulado, foi especialmente difícil. Agradeço então a presença de todos que estiveram conosco aqui e também a audiência dos nossos companheiros, companheiras e internautas que estiveram conosco até este momento e eu espero contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Direitos da Rede. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa é com o PT que você pode contar. que você pode contar.